Música 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 Segura um minuto, quem é você? Música 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 ee OK EE EE que não OK Vamos! Vamos ver o que o killer seja!? Q1 Você precisa de next in doutor building BoBoUль быть um net greatly Surprende, MOTHERFUQUE PRESSOU MOTHERFUQUE É! Não estou em uma building, né? Não estou em uma building, né? Sim. Ok, eu sou Michaela, aberto. Ah? 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 Certo? ae? bec... ae? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.